Tchau! Tchau! Ok, so, hey guys! Welcome back to my channel! So, for today's video, first time I'm going to do it, sit down, dog, ganyang. So, let's talk about my experience in Shinagawa. But before we start, please do not forget to like and subscribe to my YouTube channel. So, let's begin! So, first things first, what is Shinagawa? Allow me to explain it to you, my dear friend. I got you! So, Shinagawa LASIK and Aesthetics is one of the largest LASIK surgery provider. So, when it comes to Japan, they already have 47 branches all over Japan. And then, here in the Philippines, they have 3 branches. The first one is located in Makati. The second one is Ortigas. And then, the latest ones that opened in 2020, BGC. That's where I went. The next question is, what is LASIK? So, LASIK stands for Laser Assisted Insitio Keratomiliosis. I don't know if I pronounced it correctly, but let's just google it. Okay? Basically, LASIK is a surgery that flattens the cornea. If that's what it's going to do, of course, I'm just going to say, I don't care about it. LASIK is the most commonly performed laser eye surgery to treat the nearsightedness, farsightedness, and also the estigmatism. Which, unfortunately, I have. Before you go to the clinic, you have an appointment. So, in my case, I have an appointment via their website. So, just go to www.sinegawa.ph. And then, on their website, you can see them in the lower right. There's chat box. Then, I'm just going to chat, Hey, I would like to have an appointment on blah, blah, blah. Once you have a confirmed appointment, they send it via email and text. You can go to their branch. So, make sure that they have an appointment because they don't accept a book in. So, fast forward. My appointment is 10 a.m. I went there, of course, more early. So, we went to Dean and Duluca to have some snacks, like that. So, I have a lot of fun. So, I can't eat anymore. And this is the clip. It's a real deal. Look at this. It's not true. It's a real deal. Oh, no! Okay, guys. So, I got access card. I'm already in the building. So, they said that's the 21st floor. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, nós temos aqui o cartão. Então, eu estou em um clínico. Então, eu estou em um clínico. Eu vou pedir uma forma. Como você quer dizer? As a paper. Eu vou chamar para você começar um clínico. Então, eu estou aqui na primeira máquina. É o tipo normal máquina. Pozinha que vem em um clínico na mall. Então, nós sabemos nós que quando você fique no sistema do onde está dentro. Ou na parte de baixo, ou uma área de baixo. Claro que em um clínico, lá no control no outdoor. Mas certose com o olho para o olho para elas. Mas especificamente, para eu sei lá com o olho na 5 e- boot. Então, as outras máquinas, o olho no outdoor é extremamente no olho na panels. Então, quando você está fazendo a máquina, você vai pegar a 3 vezes na água na mata. Não é muito mais difícil. Para que você não se arremessou de água na mata quando você não puxou. Mas ela é muito difícil porque... ...tando, bag, 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 3 vezes. Depois disso, eles vão para a darkroom. Então, na darkroom, nós dois dois. O médico e depois eu. Porque o social distanciamento. Então, muito bem para o lugar deles. Há duas máquinas dentro. Então, a primeira vez, quando eu entrar no meu quarto, por exemplo, é muito difícil. Depois, a máquina é diferente. Ela é uma espécieira. Flaçou-se na tela. Quando a máquina está on, ela tem um red-circles. Para que você realmente hipnotize. Você sabe como o Jigsaw Puppet? É assim. Então, ela é meio creepy. Mas é ok. Ela é uma guia de um médico. Ela é muito profissional. Então, eles vão se calma. Então, eles vão se calma. Depois disso, ela tem uma máquina na frente. Então, você vai se calma. Você vai se calma. Você vai se calma. Depois disso, eu não sei o que a máquina está fazendo. Mas, ela também vai se calma como a cornea. Ou se calma. Depois disso, na máquina está na Matrix. E assim. Então, Então, por aí, pode ser um circulo, mas tem algumas bota, como, por exemplo, up, down, right, left, ganun. Madami, may mga pakulay-kulay pa sila. After ko doon, pinaupon ulit ako doon sa couch, and then, mayroon silang parang i-drop sa mata mo three times, tapos five minutes interval yun, para daw yun mag-dilete yung mata mo. So, ang mangyayari, lalaki yung pupil, ganyan. After nung 15 minutes, binagay mo na nila akong lunch, so one hour yun, kasi doon din ata mag-take effect yung gamot. Then, after an hour, um, bumalik ako. Pero bago yun, ito yung nangyari sa akin paglabas mo ng building. May panawarin yun. Okay, guys, wala akong makita. Hindi ko masyadong madilot yung mata ko. Nag-two steps na lang. Babalik kami after an hour, so maglalanik muna kami ni Madam Lovely. Wala akong makita, guys. What the fuck? Sobrang silaw. Nakalimuta ko yung shade. Para akong pinaparosahan. Lovely! Bye! Bye, guys! See you later! Sobrang importante talaga na dapat may kasama kasi hindi mo kayo maglakad ng isa. Pumalik ulit ako dun sa unong machine. Chinag-ulit nila yung I-grade ko kung ano nangyari after nung pag-atak. And then, yung pinaka-last, is mong doktor na. Ayun, ina-last ni Doc na, I am 12-5. Sobrang na yung check-up natin. Ito, hindi natin gamot. So, babalik ako next week para sa surgery na. And ayan, babalik na tayo mayroon sa lobby. So, update ko kayo sa next. See you after seven days. Okay, bye! Hindi mo na ako in-advise mong proceed doon sa surgery. Kaya kung meron itong gamot, diba, pinakita ko sa inyo. So, one week. One week gamotan before I can proceed to the surgery. Daya, isang lola nyo. Nag-alarm na pala yung phone ko. Ayan siya. Gawin natin yung pato. Focus ba? Not sure. Tapos, ito yung itsura ng kanyang bottle. Papatak lang natin siya. Parang na-refresh lang yung eyes ko. Pang-moisturize doon ito ng eyes. Ngayon ko lang ninalaman na. Kala ko sa face lang yung mga pa-moisture-moisture. Anyway, hindi kasi ako nagaganyan. Yun, kinusap lang ako nung sa sales. Tapos, pinigyan niya ko nitong leaflet. Ayan, may mga sulat-sulat dyan. Ito niya sa akin in-explain. Magkano yung procedure? Paano yung payment options? Ganyan. Dalawang procedure yung parang allowed sa akin. Since healthy yung karni ako. Ayan, so, it's either Z-Prime LASIK Pro and Ultra LASIK Advanced. But anyway, sa part 2 ko na i-discuss sa inyo. Ano ba yung final payment ko? And then, kasi nga, hindi pa ako decided ano dun sa dalawa yung pipiliin ko. So, next week pa yun. Share ko lang guys, itong aking QT Tumblr. So, I've been using this for like a year now. And this Tumblr is the best. So, ito yung party kong katabi dito sa aking mini office. So, ayan siya. Link ko na lang below kung saan ko siya nabili. Like! Kind of not wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you.